Começou o plantio da Quireirinha no Paraná. Olha só o que virou aqui. Trabalhando igual relógio. Mais um dia que tá tudo normal aqui pra nossa região. Paranazinho. Tamo continuando na colheta, né? Esperando o clima ajudar, né? Colaborar um pouco. E tamo roendinho as roças. Bem devagar, ritmo lento. Num rende serviço. No padrão daqueles últimos vídeos. Olha ali, meu irmão tá fazendo uma manutenção na máquina. Bem esquisito, né? O jeito de dar colheta esse ano. Mas é isso. Fazendo umas manutenção. Enquanto o clima não se decide o que vai fazer. Se vai chover ou se vai sair sol. Semente, turma. Conforme o último vídeo lá. Vamos devolver, né? Tudo isso aqui que tá nas carretinhas aqui, ó. Tá pronto pra devolver. Tá em bom estado, tudo. O que tem na plantadeira? Se abrisse sol hoje. Porque choveu pouquinho ontem. Se abrisse sol hoje. Eu ia plantar essa semente pra esvaziar essa plantadeira. E encerrar esse problema aí. Tá ali do mesmo jeito ainda. Nem mexi mais ainda nela. E eu ia plantar só pra desvaziar ela. Porque nós encheu ela por azar. Se não soubesse disso. Tinha apanhado só um saquinho. Tá cheio aí. Nem saiu do lugar ainda. Não tem como fazer o serviço. Então é isso. Agora de manhã não tem muito o que fazer. É só umas manutenção nos maquinários. Deixar tudo certinho. Pra hora que abrir sol nós já chegar. Entrar moendo, né? Tirei os braços. Ficou bem melhor, né? Bem mais espaçoso aqui. Aí evita de ficar pegando nos equipamentos. Como eu falei pra vocês. Nós não usamos. Muito pouco. Nós usamos o terceiro ponto. E fica aí só estrovando e rabiscando. Todos os rabichos dos implementos. Quando vai usar alguma coisa. Nós usamos no cebetão lá. Que daí ele tem os braços. Ele tem um comando muito bom. Os pistões ali é reforçado. Tudo reforçado ali. Aí nós usamos neles. Olha as peçonas que saíram aí. Parece pequeno, cara. Quando tá lá no trator. Mas de ser tira. Deus o livre. E pesado. Pesado. Turma, olha só. Desengatei uma bazuca de novo. E hoje eu quero ver se eu planto essa semente de milho que tá na plantadeira ali. Encerrar esse caso aí. Já passou da hora, né? É a melhor oportunidade hoje. Porque já vem dois dias que não chove aqui. Só da arruinha, né? Então deu uma boa enxugada. Então eu acho que é bom nós aproveitar a oportunidade. O turma, olha a situação que tava no último dia que nós tentou plantar. É, olha ali. Esse que era o maior problema. Não tinha como, a plantadeira não rodava. Olha aí a situação. Aqui, aqui. Ali, ó. Todos os discos entupidos praticamente. Dá uma olhada aqui ali, ó. É, compactou, né? Olha isso. Uhum. Ó. Uhum. Você não levou a cavadeirinha? Não. Nossa. Foi na fendinha mesmo. Não, mas não tinha nem condição, né? Andava 50 metros, acontecia isso aí. Aí parava, limpava. E daí não tava nem enterrando a semente, você calcula, que virava um pneu praticamente o disco. Ele não entrava no chão mais. E daí ele virava um pneuzinho. Ele não tinha mais ação pra entrar no chão. E vamos ver hoje. Às vezes melhorou um pouco. Ô turma, meu irmão tá indo colher já. E eu vou tentar fazer o plantio. Vamos ver o que que vai dar. Só esvaziar a plantadeira. No caso, a semente, né? O pessoal que perdeu o último vídeo, nós desistimos de plantar o milho. Muito avançado em março já. Falar a verdade pra vocês, depois de 20 de fevereiro, milho safrinha, pura bucha. Pelo menos aqui na nossa região. Já perdimos o milho safrinha congiada. Dia 18, dia 15, assim nos fundos, né? Já causa prejuízo. Não adianta. Já muito avançado em março. Aí nós desistimos. Vamos ver o que que nós vamos fazer. Se vai ser um trigo ou só uma cobertura de solo. E nós resolvemos mais pra frente o que que nós vamos fazer. Mas, no momento é isso. Desistimos. Vamos devolver a semente pra cooperativa. E fazer a troca por outra coisa. Aí só vou esvaziar essa plantadeira aí. Porque não tem como devolver a semente que tá ali. Porque eu já abri um saquinho, já... Entendeu? Pra tá ali dentro é complicado. Aí vou esvaziar aí. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. 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 lugar, a outra tá lá vamos ver se tem semente no chão, né se tiver semente no chão, tá de história ih sei não, hein achando que não tem mesmo ó, aí não é que não vai ter mesmo aí a semente aí aí, dormir pra lá, ascensor olha lá a outra ali se lascar o barro vai bagunçando tudo, ó tira as coisas do lugar até que não tá tanto bom mesmo se tivesse um solzinho, cara acontece bastante de ser o grafite dentro no canote, ali no sensor aí tem uma escovinha, a gente passa a escovinha ele para para com essa folia mas eu não vou mexer com isso aí não tem semente ali ele que fica apitando aqui a escovinha é, eu fui enganado aí, ó trabalhando igual o relágio não dá nada não não esquenta a cabeça não mas fainha nessa altura do campeonato não dá nada não o que é uma fainha em pleno quase meio de março graças a Deus uma garoinha uma chuvinha já tava precisando turmada, esse aqui, ó claro que é brincadeira, turma é, esse padrão aqui foi nos últimos 15 dias por aí ou mais aqui pra nós eu acredito que no Paraná inteiro foi assim algumas regiões que foram diferentes um pouco mas aqui pra nós foi assim, ó não sai sol ameaça de chuva aí uns pinguinhos e é isso ruim, terrível pra colher bastante perda jogando fora o produto máquina ruim de regular não deu pra plantar o milho tudo atrasado perdendo soja com a chuva estragando é isso dentro de 15 dias 20 por aí foi assim segundo as previsões tem mais um tempinho é, de repente a hora que você tá assistindo um dia ou se tá assistindo esse vídeo aí já se normalizou tudo mas durante esse período que nós estávamos trabalhando é mais seis dias pela frente de chuva assim desse tipo aqui, ó às vezes não vai chover muito mas também fica encruadão fica enrolado e tudo em serviço fica ruim de fazer então, turma olha só probleminha à vista, ó saindo aqui no 8 correntinha arrebentou não sei o porquê não entendi olha lá acho que tem a ver com isso daqui, ó olha só o que virou aqui meu amigo por isso que arrebentou travou olha só que beleza tudo que eu queria olha o que que aconteceu certeza que isso aqui, ó entrou aqui e derrubou a correntinha e embolou ali parabéns ó, entortou essa chapa puxa a vida, hein moçada estamos aqui já no fundo do lote falta só esse trecho aqui pra nós acabar creio eu que se não chover até a tarde aqui, ó tá nublado agora a pouco tava dando as garotas se não chover até umas 5 horas da tarde acho que nós cava aqui esse lote hoje mas tem que dar muito certo pra finalizar aí esse lote tá concluído a colheta, né e o meu irmão tava plantando agora me passou um rádio que deu cobrana a plantadeira pra ajudar ainda hoje que tá vindo bem o plantio a plantadeira quebra ô turma problema resolvido perdi perdi mais ou menos uma hora pra arrumar aqui ainda ficou meio gambiarra só consegui desentortar tá tudo torto bem desalinhado mas eu vou tentar trabalhar assim hoje pra ver se eu consigo esvaziar a plantadeira não falta muito eu acho que eu consigo vamos ver senão eu vou ter que descer no barracão desmontar ali eu vou perder um tempo violento aí vamos ver se vai dar assim mesmo de volta ao plantio, turma agora eu só paro de noite na hora que acabar a semente moçada é o seguinte até minha mãe veio me avisar aqui o tio Luiz foi lá pra armazém descarregar e não sabe se volta não sabe se volta já né ele falou assim na verdade que não sabe se volta hoje virou uma fila imensa lá aí eu vou aí eu vou colocar na bazuca na bazuca verde primeiro depois se ele não vir coloco na bazuca vermelha aí eu engato um trator lá só pra mim poder ter lugar pra mim pôr né moçada vou buscar a bazuquinha vou posicionar ela pra mim poder descarregar enquanto o tio não vem né moçada vou deixar aqui na entrada de casa aí eu venho com a máquina tô colhendo aqui perto aí eu venho por aqui e descarrega ali é moçada tamo aí colhendo aqui fundão aí soja só ano que vem ano que vem não né final desse ano final desse ano tamo aí plantando soja já limpei embaixo aqui o tio já voltou da fila eu não parei parece que arrumou o plantoteiro eu vi ele plantando não vai dar certo vamos conseguir finalizar eu acredito a colheita aqui hoje não choveu e não chove mais hoje pelo que o tempo fez aí não chove mais ô turma a noite tá caindo continuo plantando aqui tem bastante chuva se arrodeando aqui ó mas por enquanto fomos poupados meu irmão tá lá embaixo acabando de colher volta só um pedacinho ali pra ele cavar esse bote né e daí eles encerram e agora turma essa plantadeirinha aí vai só frear na minha mão não viu com esse trator vai se lascar rapaz o que nossa o que o estresse que eu já passei por causa do outro tratorzinho agora ela vai pagar tudo com juros vai sofrer na minha mão o plano é acabar hoje há difícil de esvaziar a semente da plantadeira mas assim eu parei bastante ali naquela zica que deu nossa perdi um tempo mas o plano é acabar hoje se não garoar não chover a noite nada eu vou até acabar até esgotar essa semente tem dois saquinhos no barracão ainda também vou plantar eles moçada a última fitinha aí desse lote aqui graças a Deus vamos finalizar um lote aí turma pura buchada puxa vida na boca da noite fazer um treino desse é complicado aí não tem o que seca garoando dando uma pancadinha de chuva ah garoa mas uma hora dessa não seca mais não é isso que é o problema aí moçada é o seguinte ó eu tava nós ia lá completar o caminhão lá no outro lote mas acabando o arrematinho aqui ó garoa lá no vidro aí a chuva molhado eu tô descarregando aí pro tio ir embora que não adianta agora ir lá pro outro lote não não der essa garoa aí não vai conseguir colher não o chão volta umidade Deus lhe só sofrimento colher chega por hoje deu essa garoa aí atrapalhou bastante não adianta nem ir lá pro outro lote ia tentar encher o caminhão né aí é uma viagem cheia mas garoou e já tá de noite esquece não adianta não adianta é moçada 11 litros se lascou dessa vez ó nem sente agora deu problema de novo na plantadeira ali olha o que que virou esse aqui mesma coisa daquele um que eu filmei lá por causa do excesso de umidade a palha fica rígida e acaba pneuzinho ali os pneuzinhos o pneu da plantadeira acaba jogando é bastante pedaço de do restêva do soja aí passa nos dentinhos das engrenagens e derruba a corrente faz isso aqui ó daí ela embola lá em cima e esse aqui é um macaquinho ó perdeu que era igual esse aqui esse fogo que eu troquei no meio do dia lá deu problema ó quebrou o dente e agora não ficou sem nada aí vamos ver se não é fazer uma gambiarra pra amanhã nós tentar acabar tá difícil rapaz achei que ia acabar hoje ali mas não teve jeito é isso então turma valeu até o próximo tchau